olá pessoal do canal scotia for family welcome to scotland hoje é quinta-feira 7 de abril nós estamos indo pra indyburgo pra resolver umas coisas e dia tá bonito hoje está aberta sol mostrar um pouquinho da estrada acho que nós estamos com que uma meia hora de lá é isso vamos ensacarar aqui pessoal não sai nosso céu está todo limpo vamos ver se a gente consegue filmar um pouco lá em indyburgo mas a estrada é super é negócio bem grande aqui a estrada é bem tranquila né estrada bem livre bem tem um pedaço que a gente pegou buraco mas é porque estão reformando mas é isso aí bonita estrada bem bonita e aí como que é dirigir em escócia a nossa que bonita né não senhor segura o volante aí então tá eu não vou filmar muito na estrada porque senão depois vou ficar sem bateria daqui a pouco nós voltamos mas ali no meio das árvores tem um negócio bem bonito não vai dar para ver muito bem não falta quantos minutos uns 20 mais um pouquinho da estrada indo para indyburgo nós passamos ali pela placa dizendo welcome to edinburgo welcome to indyburgo é linda né mas enfim eu creio que nós devemos estar entrando né é isso quase entrando na cidade dia tá super ensolarado hoje chega tá quente dentro do carro né daqui a pouco eu mostro mais um pouquinho na verdade quero ter bateria para filmar lá na cidade né eu acho que é mais importante certo praticamente nós estamos entrando em edinburgo já e edinburgo edinburgo ok eu vou deixar para filmar lá dentro da cidade que eu não sei se a gente vai passear em algum lugar além do que a gente veio fazer mas vamos lá Olá pessoal estamos já em edinburgo edinburgo né aqui uma catedral bem bacana bem bonita não sei se vai ficar bacana por causa do sol deixa eu pegar o nome ali acho que é muito bonita muito mais bonita do que glasgow e as casas e nós estamos na parte de trás da catedral não sei se vai conseguir passar lá na frente para filmar e aqui ver se eu consigo pegar também essa rua aqui acho que é praticamente onde tem todos os consulados nessa rua resolvendo algumas coisinhas aqui daqui a pouco vamos dar uma volta na cidade e já vamos embora e aí e aí e aí e aí